As fotos mostram um homem ferido sendo socorrido. A vítima é o detento da penitenciária Major César Oliveira Lucimar Rodrigues Damasceno, 39 anos. Ele foi alvejado por tiros em frente ao almoxarifado dos Correios, no bairro Ilhotas. Em depoimento prestado para policiais militares, o detento afirmou que estava indo deixar a esposa no ponto de ônibus, quando foi interceptado por dois homens em uma moto neste local. Um deles puxou uma arma e começou a atirar em direção ao detento. Sem ter como se abrigar, ele acabou usando como escudo um idoso que estava no ponto de ônibus. O idoso, identificado como José Farias Monte, de 75 anos, foi baleado. O condomínio, esse cara já veio, isso era pela parte de trás do condomínio. Aí já saí no outro portão, o cara atrás do outro correndo e atirando. Aí quando o cara chegou, me agarrando logo. Correu para trás de mim e me agarrou. Eu estava encostado no muro para me proteger, né? A gente do jeito que ele só fez me agarrar e não deixou me matar, não deixou me matar, não deixou me matar. E agarraram, me botou no meio e eu, mais fraco do que ele, não tinha como. Até quando nós caímos. O detento foi atingido por um tiro na perna e dois na barriga. Segundo a polícia militar, o detento relatou que conhece os dois homens que estavam na moto. Seriam dois fugitivos da penitenciária Major César. Ambos seriam desafetos da vítima. Temos os nomes dos suspeitos, Josué e Assis, sendo que Assis, o vulgo é cara de sapo. Segundo ele, foi reconhecido no ato e por conta disso ele tem certeza que se trata desses dois homens. As vítimas foram socorridas e levadas para o HUT. A direção dos Correios informou que Lucimar é um ex-policial militar que faz parte de um programa de ressocialização da Secretaria de Justiça do Estado. O apenado está trabalhando no almoxarifado dos Correios há cinco meses. A empresa mantém cinco detentos trabalhando em unidades de distribuição de correspondências. Segundo o diretor regional dos Correios, o incidente não vai afetar a parceria com a Secretaria de Justiça. Até porque o Correio, como instituição social que é em todo o Brasil, a gente vai procurar sempre dar esse suporte e trazer essas pessoas de volta para a sociedade. Obrigado. Obrigado.